Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bacana, beleza! Vou estar ensinando vocês hoje a como descobrir seu número da Vivo. Às vezes você não sabe qual é seu número da Vivo, comprou um chip recente ou tem muito tempo que não mexe nele. O que você vai fazer? Primeiro passo, ligar para uma pessoa. Você vai clicar o 9090 e ligar para uma pessoa e depois digita o 9, que sempre está pedindo agora, agora são 9 dígitos. E você vai digitar o número da pessoa e ligar para a pessoa. Mas se o seu celular tem muito tempo que não coloca recarga, a Vivo agora com as novas regras, ela está colocando seu número confidencial. Você não vai conseguir, então, ver. Às vezes consegue completar a ligação, mas não vai ver e vai ficar confidencial. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem para a pessoa gratuita. É, você vai passar um Vivo me liga. Você vai clicar o asterístico 9090 e mais o nome da pessoa. Vou simular aqui, o primeiro 9 que coloca e agora eu vou colocar os outros dígitos. Vou simular os outros dígitos que serão 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, mais ou menos assim, ó. Os X representam, os próximos asterísticos representam número. Então, é asterístico 9090, o 9 e mais os 8 dígitos do celular. Vai estar caindo um número, vai estar caindo para a pessoa uma mensagem de texto e tem que ser Vivo para Vivo. E nessa mensagem de texto que você vai estar enviando para o outro amigo, você vai visualizar e ver o seu número legal, bacana. Até o próximo vídeo. Valeu!